Fala galera, beleza? Franz Rezende, Davi Cesar. Pessoal, hoje a gente tá aqui terminando a parte de bancada. Piso, Davi e o Tobias. Já acelerou aqui, ó. O banheiro já tá pronto, ó. Vou mostrar pra vocês um 360 do banheiro, ó. Ó, nicho colocado. Ó, as paredes. E aqui tá a bancada, galera. A bancada tá aqui, ó. E a gente vai colar, agora o Davi vai colar o frontão da bancada. Aqui, ó. Já tá no jeito aqui pra colar. Aí, muita gente pergunta pra mim o seguinte. Franz, o que é o tipo de produto que usa pra colar pedra, granito, mármore, etc? Pessoal, a Quartzulite tem uma linha completa de adesivos. Eu já mostrei pra vocês o PU Quartzulite. Já mostrei o fixo do Quartzulite. E hoje a gente vai colar os frontões aqui, pessoal. Com esse produto aqui chamado Prego Líquido, ó. Prego Líquido Quartzulite. Ele é um adesivo monocomponente à base de resina. Ele é indicado pra esse tipo de serviço e muito mais. Então, assim, aqui na descrição tem vários usos dele. Se você quiser saber pra quais usos você pode usar o Prego Líquido, pessoal, é só entrar no site da Quartzulite aí. Entra aí, Quartzulite, barra, adesivos e selantes. Você vai ver esse aqui, ó. Prego Líquido. E você vai ver pra quais usos ele é, como que você pode usar da melhor maneira possível. É um adesivo muito potente e a gente vai colar os nossos frontões da bancada com ele. Vou mostrar aqui o Davi colando. O Davi tá fazendo a colagem deles, pessoal. A gente tá usando um aplicador normal. Aplicadorzinho normal. E o Davi vai fazer a colagem aqui pra vocês. Vamos dar bala aí, Davi? Boa. Então, pessoal, na aula da colagem, tanto faz, tá? Se você fazer cordões reto, na horizontal, na vertical ou trançado. Eu faço sempre trançadinho. Então, que é assim, ó. E não precisa de exagerar no produto. A gente acha que tem que passar muito excesso pra que o frontão fica bem fixado. Não precisa. Cordão simples? Simples. Isso que eu tô fazendo aqui é o suficiente. Já é o suficiente, galera. A gente costuma aplicar assim, galera, ó. Cortar em zigue-zague porque preenche a maior parte do cordão. Isso aqui que eu fiz, tá? Não sei se eu vou olhar alguma coisa pra vocês. Quando eu tiro esse aqui, ó. Eu tiro a pressão porque a pessoa lá faz pressão e continua saindo o produto. Pois é, é só encostar. Dá uma prensada, né? Se ficar algum excesso, pessoal, é só tirar depois. Isso. Lembrando que aqui eu vou colocar um espaçadorzinho aqui pra ficar uma brecha pra poder calafetar depois. E o mais interessante do produto, pessoal, é esse aqui, ó. Essa tampinha que ajuda muito na hora de você usar o produto que você usa hoje. Você tampa e o produto não resseca na ponta. Pronto, me arruma aquele outro lá. Eu vou mostrar pra... Eu não tô mentindo. Não sei se vai dar pra ver. Tá bem usado, ó. Tá lá no fundo. Isso aqui já faz uns três dias que eu usei. Tá? E tá tampado com a tampinha que eu falei. Que muitos silicones ou produtos semelhantes não vem. Essa tampinha. Vou colocar outro que eu não tô usando aqui. E vamos ver se o produto ainda tá ressecou na ponta. Ó. Tá do mesmo jeito que eu deixei. Aí, pessoal. Tá do mesmo jeito. Três dias já fechado. E o produto não resseca justamente por causa dessa ponteira que vem. Essa tampinha. Que a maioria desses produtos não vem. Tira a pressão pra não vazar. Tampa de novo. Isso que o Davi falou, pessoal. É muito importante. Por quê? Se você usa o produto e não tampa ele adequadamente, ele resseca na ponta e depois você não consegue usar mais. Com essa ponteirinha, você coloca ele ali. Fica show de bola. Você pode usar no outro dia. Olha lá. É só colocar... Isso aqui, pessoal. Que eu falei pra vocês. Isso aqui é um... É um clip. Que a gente usa e descarta. Às vezes a gente aproveita pra rodapé. E pros frontão também. A gente coloca isso aqui pra dar uma... Um espaçamento pra gente poder preencher depois com... Cada um faz um jeito, né? Um se põe ele junto, outro se coloca massa plástica. A gente usa massa plástica. Esse aqui, pessoal, é outro truque muito importante. Outra dica muito importante. Você tem que deixar um espaçamento entre a bancada. E o frontão pra calafetar. Porque se você não calafetar adequadamente aqui, a água pode penetrar por baixo. E se você tiver móvel de madeira, aí já era. A água penetrou por baixo ali e o móvel de madeira vai puxar. Aqui a gente vai calafetar depois com massa plástica da cor da pedra, tá? A marmoraria já enviou a pedra e a massa plástica pra gente calafetar aqui com a massa plástica já na cor da própria pedra. Então, pessoal, a dica era essa. Que tipo de material que a gente usa, que tipo de produto a gente usa pra fazer colagem de pedras? Aqui no card em cima, no vídeo, tem outros vídeos de outros produtos que eu já usei da Cortisolite. Esse aqui, o prego líquido, é a primeira vez que a gente tá usando nessa obra aqui. Já usamos fixo tudo em outra obra e já usamos também o PU da Cortisolite em outra obra. Então, pessoal, quer saber mais informações sobre esse produto aqui? É só entrar no site da Sangoban, no site da Cortisolite. Você vai ter todas as informações desse produto aqui, beleza? Davi, valeu, obrigado pelo passo a passo prático. Pessoal, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários pra uma nova matéria. Valeu, galera, abraço. Fui. Tchau, 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 tchau.